Rodolfo. Rodolfo do céu, adivinha onde é que eu tô? Uma dica, a gente sempre vinha junto. No giriata? A gente vinha espiar, se divertir. Ah, estão assistindo filme de sacanagem, né? Não! Eu tô no quarto da Doralice. Ai, eu já tô morrendo de inveja. Eu vou desligar, que eu tô em missão aqui, viu? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu! Ai, tô vindo fantasma de novo. Ai, meu Deus! Ai, tem que chamar um padre. Ah, pra abençoar a nossa união. Deus me livre em guarda pra te exorcizar! Sai daqui, chispa, chispa! Calma, calma, minha Deus! Seu morto vivo, solta daqui, garoto! Solta! 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 Solta, meu Deus! Calma, calma. Calma, calma. Ai, Lóvio, mas achei rindo. Isso aqui tá parecendo final de festa, tá cheio de bagulho. Tô ficando de saco cheio, é bagulho pra tudo quanto é lado. É, Américo, tu vai morrer ajeitando essa bagunça, irmão. Minha vida sempre foi bagunçada e eu tô vivinho até hoje. Américo! Aí, olha só, olha só. Falando em bagulho, chegou mais um entulho. Escuta, eu não consegui descobrir a senha. Você sabe, eu não sou muito habilidoso. Ei, carambas! Putes grilas! Agora tudo faz sentidos! O que você tava fazendo dentro do quarto da minha dinda, seu astolco? Se ela pediu pro senhor, pro senhor não entrar lá nunca! Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque o pedreiro, o Reginaldo, quando tá lá, eu escuto direto a Doralice falar Entra, entra... A gente tá tentando descobrir, Cris, a senha do wi-fi... Tá feliz, Américo? Tá feliz agora que me tirou da mídia? Deve tá feliz, né? Não, não, não. Pera aí. O problema do Américo é muito pior que o senhor, porque... Olha, pobre quando estuda, já se lasca. Imagina quando não sabe assinar o próprio nome. Não, mas eu... Não sabe assinar meu nome. Eu não sei. Eu sei assinar meu nome direitinho, só que ultimamente também tu não tá resolvendo nada, não. Ah, tu sabe assinar teu nome, não escreve Américo, nada. Arruma um papel atualizado. Eu assino! Assina! Pode arrumar. Ei, 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 ei! Mas o que que é isso aqui? Tão brigando de novo os trens? Feio, feio, feio! Feio, feio, feio. Falou, é só dois feio. Feio? Ora, bolas! Eu não tô mais aguentando perder tempo com vocês. Ah, Dinda, então libera a internet que a gente perde o tempo sozinho. Não, senhor! Estão de castigo. Sem internet. 24 horas sem internet. E olha só, se vocês não se comportarem bem, vai ser uma semana sem internet. Não! Isso não, minha Dinda. Não faz isso não, minha Dinda. Não faz isso não. Estão todos bonitinhos, quietinhos e briga. Eu vou sair, vou almoçar fora. Eu só volto mais tarde. Não me esperem pra almoçar. Felicidade, passeio vestibular. Mas a faculdade é particular. Tô com fome. Eu também. Ô, pai, o que que tem pra servir hoje? O que que você disse, minha sobrinha? Me desça, deixa novamente. O que que tem pra servir hoje? Ah, inveja, frustração e pobreza. Para, para, para. Ô, 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 bola de avalanche, fica quietinho. Meus filhos, olha só, hoje o papai fez a especialidade da casa. Filé de ovo à margarina. E a inscrição do supletivo, pai, deu certo? Não deu certo nem a inscrição no prézinho do seu pai. Gente, olha só. É hora de ficar conversando sobre isso. Pô, a hora do almoço é um momento sagrado, né? Ué, gente, o que aconteceu com a internet? Caiu? Precisa dela agora. Pra quê, filha? Eu vou ter uma aula com o conteúdo da prova inteira online de amanhã. Do nada, assim, em cima da hora? Ué, você também deixou a sua inscrição pra última hora, não é? Caramba. Oi. Oi, amor. Eu tirei um tempinho pra te ligar porque é urgente. A professora da Michelle ligou e disse que ela tem aula online hoje à tarde. Hã? Você fez a sua inscrição do supletivo, Américo? Alô? Oi. O quê? A inscrição, Américo. Caiu. O quê? A inscrição? Não, a ligação. Caramba, quem pode ser uma hora dessa incomodando a gente? O pessoal não tem noção, não, hein? O que foi? Você quer falar com quem? E aí, beleza? Eu sou fã do Cris. Chaminé, meu amigo! Meu ídolo! Ah, mas eu sou fã do Cris. Caramba! Armano! Caramba! Armano! Caramba! 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 de dança aí, hein? É, mexe sala e porta banheiro. Oxa, a menina não liga não, que esse daí é o Américo, o faz-tudo da casa. Nem tudo, né? O nome dele mesmo tá sujo igual banheiro de botequim. Aí, Cris, aí, Cris, aí, Cris, bora fazer um vídeo pro Insta? Poxa, queria tanto, mas infelizmente não vou poder. Por quê? Minha dina mudou a senha aqui de casa do Wi-Fi por causa desse invejoso. Ué, e daí? Sai o que é o nome disso aqui? Hã? Prosperidade. Tô cheio de pacote de dados aqui, Cris. Eu sabia, eu sabia, Xavidão, eu só queria que você falasse alto pra esfregar na cara de alguém aqui. Porra.